Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui Morena Flowers da Mona que faz direito sempre trazendo um conteúdo diferente, um conteúdo diferenciado na verdade sobre os concursos públicos e como ainda tem bastante gente que está agora numa expectativa maior ainda, a gente fez aquele cálculo da nota de corte então o pessoal falou assim, poxa, pensei que de repente estava mais alto, agora está mais baixinho, estou achando que dá para mim então está todo mundo indo procurar o programinha de digitação, o aplicativo de digitação e o que aconteceu? O pessoal estava com uma dúvida de como é a prova bom gente, eu vou explicar direitinho mais uma vez sobre a prova e eu queria deixar bem explicadinho para todo mundo se atentar você tem que tirar 5 na prova prática, 5 mais 0,1, que seja e aí o que acontece? Para você fazer isso vai ter 8 pontos na digitação e 2 pontos na formatação a formatação, a formatação é uma disponibilidade para a gente assim, sabe, os exercícios foram feitos mas é muito simples, é uma coisa muito simples mesmo é difícil a pessoa errar as coisas na formatação, a não ser que ela realmente nunca mexeu no computador aí fica difícil mas é uma coisa simples, tá? a não ser que você não tenha o hábito de mexer com o computador de repente você não tem computador em casa o pessoal usa internet no telefone e televisões smart, né? então se você não tem, procura um computador para treinar porque vai fazer diferença mas vamos supor que você tivesse errado tudo na formatação que é impossível, né? então você teria que pegar e fazer no mínimo 5 pontos na prova de digitação a prova de digitação, a cada erro que você comete te tira 0,05 pontos então, 2 erros é 0,10, 20 erros é 1 ponto tá? então se você errar 60 vezes você já está com 5 sem a prova de formatação então se você errar 60 vezes você já, tipo assim, precisa da nota de formatação porém, se você errar 100 vezes aí, cara, nem com a nota de formatação e parece que é fácil mas não é então eu vim aqui, vou digitar aqui para vocês um pouquinho só eu tenho um texto copiado colado aqui para ficar um pouquinho mais fácil para a gente não ter que perder bastante tempo mas eu já vou falar para vocês algumas coisinhas que mudou no aplicativo aqui você viu que mudou a carinha dele? agora não aparece mais o gatinho quando você entra nele já cai direto na telinha aqui para você escolher o seu texto e começar a digitar beleza? eu sempre falo para o pessoal que é interessante vir aqui e selecionar treino porque é corrigido em tempo real no treino o que acontece? você vai fazendo e ele vai dando aquela tela vermelha eu vou mostrar para vocês aqui em marcenaria compreende se ficou vermelha aí o que eu vou fazer? eu volto e continuo por que que eu recomendo muito? muito mesmo? gente o único jeito de você não é que o único mas o jeito mais fácil de você bombar nessa prova é você não ter tempo para digitar em 11 minutos e as pessoas pensam que é fácil é tranquilo para quem treina mas não é fácil não então você tem que treinar primeiro terminar o texto em 11 minutos e no modo treino é o melhor jeito é o melhor jeito por que? porque na hora que você vai digitando você começa a perceber aonde você está errando compreende-se por má aí eu vou aqui no acento e bato errado entendeu? e aí depois nossa então é na combinação de teclas que eu estou errando que isso é uma coisa que exige um pouco mais na hora da gente estar digitando então quando você faz no modo treino você vai enxergando isso é muito melhor gente muito melhor por matéria-prima opa matéria esqueci um hífen olha hifinização ali todo o material esqueci o espaço e agora hein volto lá tá? eu posso pegar aqui ah nem coloquei começar né eu estava digitando aqui mas nem tinha nem colocado começar ainda mas depois você coloca começar corrige numa boa pra quem quer treinar no modo prova que é o que? você vai digitar tudo no final você é você vê os seus erros tá? eu vou pegar um texto aqui que já está pronto aqui deixa eu ver o do aquecimento global esse aqui é o 3 ó então eu vou cliquei aqui vou começar vou começar no modo normal de 11 minutos gente passou o Ayrton Senna aqui ó tan 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 ó o Hamilton é poderia colocar aqui ó no pessoal da lista especial ia pra 17 minutos mas não vou ficar aqui com os 11 minutos mesmo é vou deixar o som no ambiente e vou clicar em começar som no ambiente beleza vamos nessa tô digitando tum é eu roubei aqui né gente deu um ctrl um ctrl v aqui né um ctrl c um ctrl v vou mandar corrigir a prova agora tá ó clica em corrigir aí ela fala pra mim agora quantos foram os erros mas como eu copiei e colei não foram nada as omissões os os caracterizar mais que eu digitei e quantos que faltaram como eu colei tá tudo bonitinho vou aqui fecho escolho o próximo texto eu vou usar o mesmo texto agora pra mostrar pra vocês quais são os erros principais que o pessoal comete colei aí eu venho aqui ó e vai troquei aqui um um aqui eu acabei batendo é 112 122 e deixa eu ver deixar uma uma letra menos aqui média e deixa eu ver aqui também a partir várias vou tirar o acento opa automático aqui funcionou na minha cabeça ótimo ai caramba acabei de eu não iniciei o teste ó c 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 o teste o teste vamos supor que eu estou digitando né que eu digitei tudo errado começou barulhinho eu vou lá vou digitando aí vou corrigir tá aí eu errei fiz dois erros que eu troquei a letra mesmo é comi uma uma letra eu comi entendeu e escrevi uma letra a mais em algum canto que foi aquela do número se eu não me engano então aqui ó aqui eu várias aqui eu tirei o assento ó a média eu comi aqui eu comi isso aqui aí tinha algum número aí que eu não lembro onde está agora porque eu tenho eu estou muito mal da vista acho que foi aqui não sei ó troquei isso aqui também e ele vai corrigindo às vezes gente ele come bola e ele não vê um erro então já estou avisando já agora e por que que ele come bola e não vê um erro porque o pessoal estava reclamando quando a pessoa colocava um caractere a mais tudo que estava depois daquele caractere ele entende que estava errado porque não batia com o que estava armazenado mas o pessoal ficou reclamando tanto, tanto, tanto e falando está corrigindo errado não a gente não está corrigindo errado está corrigindo do jeito que a gente não sabe como a Vunesp trabalha então a gente não pode se a Vunesp não divulga a correção a gente não pode pegar e tomar uma atitude pela gente mesmo mas já que todo mundo está querendo então eu troquei para esse daí só que às vezes ele não consegue identificar um erro ou outro então acho que aqui eu errei 5 vezes e ele só mostrou 4 então ficou menos preciso do que anteriormente mas dos 8 pontos ele tirou lá tirou 7.8 tá bom? tanto que teve alguma imprecisão que aí acabou gerando uma vírgula que é a mais uma desmanução das contas esse daqui foi no Enrim que passou com certeza o Enrim passou aqui e gerou esse 0,0... então eu estou praticando assim a programação não sou uma programadora web eu sei montar programas em algumas outras plataformas mas para a web eu estou apanhando para caramba gente aí e toma muito tempo fazer isso ontem eu tentei ficar mexendo nisso eu passei a madrugada inteira tentando converter quando chegou 5 da manhã deu um erro que eu tive que tirar o site do ar e aí eu coloquei lá um aviso que ia voltar às 7 da noite mas já voltou gente quem quiser pode ir lá treinar que já voltou mas eu fiquei desesperado eu falei assim meu Deus teve gente que já colaborou tem gente que está querendo entrar agora a gente está vendo o vídeo chega aqui está uma página dizendo assim o site está fora do ar mas teve que ficar fora do ar para poder fazer essas correções que vocês pediram beleza? ok só que isso aí vocês viram que 4 errinhos dá 0,2 pontos então você pode errar um tanto aí até você realmente bombar que eu falei para vocês vocês podem errar até 100 vezes se você treinar na editação rápida depois que você começa a fazer a sua nota é normal você terminar assim com uma certa tranquilidade errando umas 30 30, 40 vezes vai dar tranquilo se você errar 30 vezes você vai passar na prova mesmo se não fizer nada lá na formatação e na formatação você vai fazer alguma coisa depois você não sabe fazer nada lá na formatação então é tranquilo tá treine no modo treine depois vem para o modo prova só que o pessoal está aí não porque tem que pegar e corrigir só no final piriri pororó olha o que pode acabar com vocês na hora da prova gente eu vou pegar o mesmo texto vou iniciar o teste todo mundo na sala digitando vamos lá vamos digitar também beleza eu vou tirar só uma linhazinha gente ó aqui ó tirar só isso vocês estão conseguindo ver aí deixa eu ver aqui se... ah tá sim ó vou tirar só esse pedacinho aqui e vou mandar corrigir faltaram 109 faltou mais do que 100 então 100 erros gente o que falta no final é descontado como erro entendeu então vai faltar muita coisa aqui ó a prova da formatação só tem dois dois pontos dois mais dois e trinta e cinco você está abaixo abaixo do mínimo e você não passou então você tem que terminar o texto tem que terminar o texto no time dos 11 minutos o ideal é o que? treinar pra terminar em 10 minutos ou menos eu consigo terminar em 9 minutos quando eu não estou conversando com ninguém tá aqui ó eu treino e faço uns 9 minutos esse é um tempo legal porque depois disso você é caçando os erros porque vale mais você errar durante do que você perder no final porque no final não tem escapatória ali o filho chora e a mãe não vê ali não vai ter como então coloquem no modo treino façam se tiver um errinho a menos que computou eu já expliquei pra vocês o porquê tá bom? peço que tenham paciência não sei né tudo e mas eu estou tentando aprender tá? estou tentando aprender não deixem de como é que é mesmo? de treinar sim sabe? sempre se você está numa condição de uma lista de previsão seja do Mr. M seja do Antônio Tribunal seja do Mateus seja a minha você viu que você está numa posição que você está a dois pontos ou assim se você estiver a dois pontos da menor previsão pra sua cidade cara sai desesperado treinando sai desesperado porque é difícil é difícil então vai lá e treina tá bom? eu peguei deixando uns recadinhos aqui já até falei assim tirei o gatinho e coloquei aqui pra selecionar o texto beleza quando terminou de editar clica em corrigir beleza quiser treinar no modo de correção em tempo real clica aqui na provinha pra vir no modo de treino que é muito bom eu recomendo que vocês façam isso tá? é... coloquei aqui dica de quem já passou usa o modo treino até conseguir editar rapidamente você fechou o tempo fechou o que o edital te pede aí você começa a esmerilhar pra ganhar mais pontos tá bom? porque não é classificatório não é? é só eliminatório então você tem que tomar cuidado tá? coloquei aqui vocês viram que bonitinho? os bichinhos que eu coloquei aqui olha gente que gracinha e aí também coloquei aqui o link pro canal pra quem de repente chegou de paraquedas né e não viu e... ah expliquei umas coisas aqui ó que a chave é de telefone porque o pessoal perguntou se era CPF esse Pix aí mas eu não uso esse número como telefone não na verdade eu nem gosto eu nem tenho telefone gente ah e o nome no Pix também o pessoal perguntando assim ah mas apareceu aqui um... Santana falei gente né nome de... o nome do Pix é o que eu usava antes de eu virar princesa né agora eu tô usando outro mas infelizmente o CPF tá vinculado a esse nome e aqui tem dúvidas sugestões pedidos de casamento encaminhe todos para mensagem para mona arroba gmail.com ok? gente hoje vai ter daqui a pouquinho vídeo do... de redação mas olha é a primeira aula do cursinho que é uma engraçada todo dia esse cursinho muda de nome né porque ele tá sendo gratuito solidário e agora ele vai ser ambíguo porque o cursinho vai servir para dois concursos ao mesmo tempo para a Câmara de São José dos Campos e para o oficial de promotoria a aula de hoje é redação mas vai ser uma aula que eu vou explicar tudo o que você precisa saber para você não bombar na prova porque a prova de redação gente ela é punk você pode bombar nela você pode perder a vaga quando é redação e é facinho perder a vaga mas do mesmo jeito que é fácil perder se você seguir as regrinhas que eu vou te passar você vai numa boa estourar e vai acertar 75% 80% lembrem-se não mirem no 100% você vai falar assim a única professora que fala isso é você tá entendeu eu sou assim porque tipo assim a redação é difícil a redação você tem que fazer uns sabe uma listinha mental assim sabe para você ficar checando se você percebeu todos os detalhes dela e eu não vou ficar ensinando vocês como fazer uma redação eu vou ensinar para vocês como a VUNESP corrige a redação porque é muito melhor gente você saber o que ela o que ela tira a ponto de você eu fiz um vestibular para a UNIVESP que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é mantida pela USP UNESP UNICAMP tá hoje em dia quem faz o vestibular dela é a VUNESP antigamente era FAT Fundação de Apoio Tecnológico era um outro nome mas enfim eu peguei e passei em primeira nesse vestibular tive seis erros de português na redação e tive uns descontinhos lá de de desenvolvimento de tema mas tipo assim estava tudo controlado tudo controlado porque na hora da prova gente você vai ter que fazer a prova ao mesmo tempo ah tem quatro horas de prova é quatro horas para você responder as questões e fazer a redação então vai ser mais apertada do que o TJ a prova de oficial de promotoria a prova de assistente técnico legislativo lá da Câmara de São José dos Campos vai ser mais trabalhosa de fazer do que a prova de escrevente não é que é mais difícil nem mais concorrida mas vai ser mais trabalhosa porque se você organizar o tempo teve a gente que não organizar o tempo nem de fazer gabarito nem de passar as filhas para o caderno de questões que teve que chutar tudo numa só porque não deu tempo de fazer ou responder o caderno de resposta a filha de resposta agora imagina com a redação junto então tem uma técnica para isso que é infalível infalível eu fui já mirando nessa técnica entendeu fiz lá tudo bonitinho e deu muito certo eu estou tentando puxar na Univesp se eles mandam para mim a minha folha de o meu espelho de redação só que eu estou com muita dificuldade porque a Univesp é difícil elas atenderem a gente pessoalmente também tem outra história que eles mudaram a banca que faz os concursos dele os vestibulares dele então os dados de repente podem estar na FAT que foi a empresa anterior e agora eles trabalham com a Univesp então está uma confusão isso daí mas eu quero pegar o meu espelho e mostrar para vocês como é possível você pegar muito bem com poucas dicas só vai ser uma aula de redação gente mas eu tenho uma novidade a novidade de hoje é fantástica então quem puder deixar um pix maroto lá deixa um pix maroto e você que está aqui não tem desculpa para não apertar esse negocinho do curtir e se inscrever para você ser notificado toda vez que sair conteúdo para você poder passar numa boa tanto na Câmara de São José dos Campos como no Ministério Público gente fiquem com Deus beijão até a próxima ó é daqui a pouquinho daqui a pouquinho daqui a pouquinho chego aí tchau tchau